Pode começar? Pode. Tá bom, tira ele daqui então. Não sei. Babadeada! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no meu canal. Meu amigo, pelo amor de Deus, controle a minha vossa esse vídeo que eu não posso gritar. Eu tenho show esse final de semana, caras. Se você não for no show, você está perdendo ainda. Não. Não, eu estou avisando. Não, eu estou avisando que falta tipo assim, cinco ingressos para uma sessão. E eu vou estar na primeira fileira. Então, tipo assim, se eu for ser o seu, eu não perdi as oportunidades. Primeiro, lindado, acho que só para garantir o seu ingresso, galera de São Paulo. Depois vai chorar pra sua mãe. Não, mamãe, eu não fui. Lógico, não comprou. Por quê? Essa é a música que a gente vai ver agora, que é o lançamento de Me Mostro. Que é o meu novo clipe que eu lancei. Como vocês todos sabem, é o meu EP junto. Na verdade, tipo assim, eu lancei meu EP. E aí depois eu lancei um feat junto com o meu irmão, Gag. E a gente vai reagir. A música aqui, ó, tá. Vai, vai se soltar, vai. Enfim, gente. Eu lancei o clipe junto com o meu irmão e a gente vai reagir a ele agora, nesse exato momento. Eu não assisti muitas vezes. Mano, é verdade? Você não assistiu? E eu participei. Ou será que não? Enfim, gente. Hoje a gente vai reagir, vamos que vamos. Porque ficou muito legal. Se você não assistiu aí no clipe de Me Mostro, clica no card que tá aparecendo agora. Tá lá no canal do Midas, que é a minha gravadora. Vamos ver, eu bater um milhão essa música logo, por favor. Um milhão. A meta é um milhão de vídeos, cara. Menos que eu não aceito. A gente gosta de metal, tá? Pelo amor de Deus. Se não bater um milhão em uma semana, não solta nada. Ah, Nadine, bora mais. Vem, né, Nadine? Não vai ter música mais. Acabou. Acho que menos que eu não aceito. Bora, bora, bora. Três, dois, um e... Gente. Olha, começou. A menina com patins. Você sabe de ver onde eu tô. Ah, não tá bonita assim, não. Não, não tá, não. Não colocaram a bibitata de vestido, que eu usaram o meu sonho. Ah, imensinho. Aí, imensinho. A gente pode ver que o quê? A cara parece uma lua. Mas acontece. Uma lua, me traiu. Ah, não, porque a gente vai dar nisso, é linda. Mas ela tá com a coxa bonita, tem um glow na coxa dela. Tem um glow. Tem uma coisa de um brilhinho que eu tinha. Eu dou sorte, porque tipo assim, quando eu engordo, o rosto engorda, engordo, mas a coxa engorda três vezes mais. A perna fica bonita. Fica incrível. Mas podia ser só a perna, né? Não sei se eu tenho tachado esses beach waves que fizeram dela. Beach waves, beach waves, tá. Não, não sabia o que é beach waves, só tá repetindo o que eu tô falando. Beach waves é ondas das praias. Versão brasileira. Eu já vi alguém ali atrás, hein? Duas, ó, dá pra ver a cabeça do Matheus Cecília. Dá pra ver, dá pra ver. Matheus Cecília, gringuinho, do Tim e Miras. O elenco tá aqui hoje, hein? Essa chama aqui, aí até essa boca batinou. Essa moça. E essa boquinha de perto, virou assim. Olha essa boca. Com esse batom. Não dá vontade de ver. Passou já. Nossa, a gente precisa um dia fazer a nossa cena só pra eles verem. Gente, eu e Mal, a gente tem um sério problema que é tipo assim, a gente começa a fingir que em qualquer lugar que a gente tá, a gente finge que a gente vai se pegar. A gente faz assim, ó, tal. Não, 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 eles não merecem a cena agora. Tô triste. Mas a gente chega muito pra... Só subir batom e melhor a gente faz isso. Sim, e todo mundo jura que a gente vai se pegar. A gente nunca vê isso. Os amigos são da verdade, assim. Nosso amigo chegou. É bom, é bom, é bom. Não. As crianças de Porto seguro, a pegada. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui pra Porto e eu amei as minhas tranças. Eu falei, quero trança no meu clipe, cara. Ela pediu pra mulher, ela infernizou a moça, não é você transar ela? Sim. Vai, olha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, me mostra que a noite é nossa. Que hoje cedo ninguém. Tu, que ano. Vai, vai. Ou a gente dança... Ó, vocês são iguais. Sabe que o seu irmão é você sem cabelo e você é seu irmão com cabelo, né? Peraí, tipo assim, como é que é? Mano. Porque se for pegar esse clipe, os dois fazendo um movimento... É igual. Vocês são idênticos. Elas são o mesmo braço, a mesma cara. Só muda que a voz dele é mais grossa que a sua. É. Quer dizer, às vezes não. E o detalhe também é que vocês percebam que a gente colocou uma moça pra andar de patins. Porque imagina a minha traia da... Eu e meu irmão andando de patins. Era tombo, 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 tombo. Vai, me mostra que... Ai, meu irmão é gato, né? Ou seja, de coração, bem. Gente, tudo bem que nesse take ele tá parecendo o Smurf? A camisa dele é do Agostinho Garrara? É, do Agostinho Garrara. Mas é assim, ó. Tá parecendo que tá nos anos 2050, pessoal. Que não se parece. É incrível. Mas tá bonita. Essa elevadinha que tu gostar, eu não sou cassino pra você ficar jogando. Eu amo o que eles colocaram, porque todas as vezes que tocou essa parte da música, eu fazia assim, ó. E eu falei, vai colocar meu tapinha no ar, sim. Colocou aqui, ó. Caga é perigoso, hein? Olha o tapinha no ar. E a música que eu vou fazendo com volta, mostra a mãozinha lá na frente da boca dele, no Morro Mistério. Aonde? Ó, vai aparecer. Ó, olha. Mostra... Todo mundo fala comigo. Ai, meu irmão é nojento, né, velho? Mas é bonito, moleque. Namora, então gatas, fiquem emocionadas e tristes. Minha cunha é linda. Beijos, cunha. Que lindo, cara! Ei, ó, é difícil. Quer colocar comigo, nem eu sei aonde eu vou. Ela deitou o patinho. Ele deitou, ele deu um drift. Ele usou um só. Eu falei, vai, moço, dá um drift. Isso, só não sei o porquê. Mano, eu tenho... Passadinha de mão no cabelo, olha. Sabia que eu escrevia essa música pra uma pessoa também? É aquela pessoa? Todas as músicas eu escrevo pra alguém. Tem uma que foi pra ela mesmo. Sim, gravetinho. Vai cachorro, corre atrás. Tem música pra todos. Por que que pros amigos não tem? Tem música pra você mesmo? Não. Tem música pra mim? Gente, eu fiz isso só pra vocês. Os três irmãos é você... Para! Para de usar esse pretexto falso. Que eu nem conhecia eu, nem o Matheus. Os três irmãos foram do YouTube igual. Põe aí nos comentários que ela tem que fazer uma música pra mim. Eu ouvi palavras, ditas com carinho. Que na vida nem pili a pele sozinha. Você sabe bem onde eu tô. É só cola que a gente desenrola. É só jogar que eu vou. Já tô de drama. Olá! 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 Ai, meu amigo. Eu não conheço ele. Ele usou boca faça hair que eu tenho certeza. Olha, tá hidratado o cabelo dele? Eu queria dar um detalhe pra vocês, tá? Tanto o figurino do Matheus quanto o do Miras são meus, tá? Minhas blusas, tá? Só queria lembrar isso. Só queria lembrar isso. Só queria lembrar isso. O Jordi é o único que usa esse dele, tá ligado? Só que se... Que é bermuda também. Olha lá. Eu quero saber da onde que é. O que que é seu aí? Essa jaqueta. É da Marissa? É mentira. Porque a Marissa queria falar até o clipe dela. Dati. Jaquetadinha do Miras, ela é a minha. Olha o Dati, pedindo que tava atuado. E a calça também, Miras. Miras, um minhote. Calça e jaqueta. A blusa também, né? Meu Deus, figurino sempre sendo irritado. E o boné ser robô de quem? Da loja bibitapo.com.br Já pode comprar, tá? Link na descrição. É, segundo link na descrição pra garantir o boné que foi usado no clipe da Bibitapo. Mas sabe o que eu fico irritado? Porque você fica reclamando que eu uso suas roupas, mas você também usa minhas roupas, né, Dupinha? Meu tênis, minha blusa, você usa as mesmas roupas que eu. Usar, mas aquela engordona, ela tem mensinha. E aí, rapaz... E aí, Priscila, você só quer sobreviver. Ai, o importante é que eu sou bonita os olhos do pai, né, Mico? E mesmo, e mesmo, e mesmo. Como você é um dodinho. É a Rasputha. Isso não está certo. Olha a olhadinha, olha a olhadinha agora. Olha o Jorge. Ai, o Jorge é perfeito, né, gente? O Jorge sabe a faca? Olha esse menino, gente, de coração. Por que você não namorou com ele, hein, Diana? Aqui, olha, olha, olha. Olha, é muito filme americano, gente. Muito gatinho, né? Imagina os filhos de vocês. Ai, eu sei o que é feio. Ia falar português e espanhol. Imagina uma filha, a Jordina. Que coisa horrorosa! Caraca, aquele fogo na tua boca? Ih, não, olha. Agora, olha aí, esse. Olha, esse daqui é triste. Esse aqui está com câmbra no beijo? Vai, se solta, vai. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Não, não teve balé no seu clipe, não. Não, teve balé e digam mais. Tinha coreografia para o refrão. A coreografia é essa aqui, ó. Vai, como que é? Que engraçado. Vai, vai, se solta, vai. Vai, me mostra que a noite é nossa. Que hoje, cês, eu ninguém vou. Gente, era três passos. Cê não aprendeu? Não. Tanto que a gente não dançou no clipe, se vocês perceberem. Eles ficaram ensaiando com a gente. Chegou na hora do clipe, meu irmão falou assim. Eu acho que é melhor a gente não dançar. Que vamos passar vergonha. Próximo clipe, vai estar eu dançando, ó. A própria lista sonsa. O Dante, você consegue se mexer? Ah, sabe uma coisa que é engraçado? A boca do meu irmão nessa feira. A boca do meu irmão, tá nesse tape. Esse Japinho eu roubei da minha calentar. Dançarino da Bianca Alencar. Mimos da Bianca Alencar, obrigada. Deus te abençoe. Ah, uma outra curiosidade muito boa também. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que a galera tá andando de patins ali em volta? Deram 500 horas pra gravar o clipe James, saindo de lá, tonto, tonto. Acabou o clipe. Todo mundo morreu. Essa parte eu fiz exatamente pra vocês. Deixa a vontade de falar, eu sei que hoje vai rolar. Traga a mão do que cê tá pensando, deixa o orgulho que hoje vai virar. A gente tá muito tempo atrás. Eu odeio quando eu escrevamos que é muito tempo atrás. Isso encaixa na minha vida, tipo, atualmente. Nossa. Cê tá igual a Marília Mendonça nesse tape. Pra entrar em sair, quero fazer uma figurinha. Não, não, não. Não. E outra coisa legal, essa parte que encanta meu irmão, mas eu que escrevi. Deixa o orgulho que hoje vai virar. Deve tá assim porque não tem noção do quanto eu tô afim. Hoje te provo, vem cá que eu te mostro que não é carência, vontade, sem fim. Na verdade, não é nem essa parte, tipo, assim, a música inteira foi eu escrevi. Meu irmão não escreveu nada. Nossa, amigo, mas eu tava bonitinha, olha. Agora. Não, nem tanto, né? Tava bonitinha, não. Tava chido. É, tava meio aquelas. Tava bonitinha. Tava bonitinha. Peso realmente, quando ele tava assim, mas não tem jeito, né? Deve ter gente, amigo. E ela... Tava afinada no rosto. Malhou, 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 fez dieta, dieta, passou fome, fome, pesou... Um quilo. Mas o pior é que ela desmixou muito, velho. Tipo, a gente pensando, mano, você perdeu uns 10 quilos, certeza, porque ela desmixou, de um jeito surreal. Aí ela falou, vou pesar, né? Um quilo. Aí eu falei, mano, tá errado essa palavra. Não, deixa eu explicar. Eu emagreci, papaporto, aí em Porto eu comi, 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 comi. Voltei de Porto, comi, 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 comi. Voltei pior do que eu não fiz. Olha, agora tá assim, essa agora sim. Nossa, agora foi bonito. Foi bonito, né? É uma ali, ali não deu pra ver muita papá. Não tinha nenhuma. Aqui também não tem, ó, contorno ficou bafo. Ficou bafo, contorno, vai. Contorno fica bom de vermelho, né? Fica. De ilusão. Ele agita no topé, você viu? O que eu vi, a gente não falou. O cara não cortou a minha cena, não, né? Ele cortou a minha cena, né? Não, amigo. Cortou, já foi o quê? Quase o clipe inteiro, ele não apareceu. Ele cortou a minha cena. Obrigado, viu? E o Temaki? Pior que é o Temaki. O diretor de uma Temaki. Vai cobrar o Temaki, vai. Ô, Temaki, namorazinha. Nossa, você tá comi com a manhã, hein? Piquinha, melhor parte da música. Melhor parte da música, o final. Comenta... Nossa, mano, essa música ficou sensacional. O mundo inteiro deveria ouvir. Comenta Bibi pra Buda. Comenta Mariana Mendonça. Mariana Mendonça dos games. Esse vídeo tá ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. O canal do Mário tá na descrição, porque ele está com o canal. Me divulgou? Queria dizer que, tipo assim, tem polêmica, mano. Várias. Ela contou que ela pegou algumas pessoas que vocês não sabem. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E baixe o clipe. Aqui, ó. Prioridade é assistir o clipe, tá? Vamos dar reis. Vai, vai, se solta, vai. Vai, me mostra que a noite é nossa, que hoje cedo ninguém volta, mostra. Vai, vai, se solta, vai. Vai, me mostra que a noite é nossa, que hoje cedo ninguém volta, mostra. Vai. Vai.